Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, como que vocês estão? Antes de começar a resolução da questão, peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aí pra você. Faça com mais de 40 mil inscritos que já seguem o Contabilidade TV. Curta também a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Faça com mais 15 mil aí que já curtiram. Primeiro exame de suficiência de 2016, vamos lá. Questão 9, uma transportadora fez contrato de seguro para um de seus caminhões cuja vigência é de 12 meses, com início em 1 de 12 de 2015. O caminhão está avaliado em 360 mil reais. O prêmio total, pago à vista e em parcela única, foi de 18 mil reais. O valor da franquia será de 15 mil reais. Considerando seu regime de competência e com base nos dados informados, o montante a ser apropriado como despesa de seguros em dezembro de 2015 é D. A letra A fala que é 250, a B, C e D fala que é outros valores. Peço para vocês pausarem o vídeo, tentarem responder. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Vamos resolver a questão juntos. Bom, esse prêmio aí, apesar de ser pago em uma vez, ele deve ser reconhecido como despesa durante o período de vigência do contrato de seguro. Sendo assim, a contabilização do prêmio inicialmente fica um débito em seguro apropriar, que é uma conta de ativo circulante, e um crédito no banco, que é o ativo circulante também, para diminuir a conta do banco, já que você está pagando o seguro. E um débito de seguro apropriar, que é um direito que você vai apropriando com o passar dos meses. E mensalmente deve ser feita a apropriação das parcelas nas despesas. Por exemplo, um ano tem 12 meses, então mês a mês você vai fazendo a apropriação das parcelas e contabilizando ela com as despesas. Então um direito que você adquire para um ano inteiro do seu seguro, mês a mês ele vai se tornando uma despesa. Ou seja, ainda em dezembro vamos apropriar a primeira parcela. Então o lançamento seria tipo assim, você vai fazer uma despesa com seguros, que é uma conta de resultado, vai para a sua DRE, no valor de R$1.500,00 e um crédito em seguros apropriar, para diminuir, para abater aquele valor que você tem de direito ali na sua conta seguros apropriar. Basicamente então, ficaria assim minha gente, você vai pegar aí a calculadora e vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor aí de R$18.000,00, que foi pago à vista em uma parcela única, você pagou R$18.000,00. Agora você tem direito ao seu seguro. E você vai dividir ele por 12 meses, já que o seu seguro vale por um ano. Dividiu por 12 meses, a primeira parcela vai ser de R$1.500,00, portanto é gabarito letra B de bola. Então considerando seu regime de competência e com base nos dados informados, o montante se apropriado como despesa de seguro em dezembro de 2015, logo aqui no primeiro mês, é de R$1.500,00. E aí você vai depreciando aí mês a mês, nos próximos meses que vêm pela frente. Então era bem fácil, né? Bastava pegar o valor aí de, como eu disse, de R$18.000,00 e dividir por 12 meses, que é o número de um ano, você vai chegar no valor de R$1.500,00, letra B de bola, assim que se apropria essa despesa de seguros. E também se ficou alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários e se possível siga lá no Instagram, e mande um e-mail para contabilidadetv.com para sanar suas dúvidas. E também se você tiver interesse aí nas apostilas em PDF que o canal disponibiliza para vocês, dá uma olhada lá, vocês vão gostar bastante, tem teorias, questões comentadas, contabilidade de curso, contabilidade geral, um monte de matéria que, cara, a gente vai te ajudar bastante aí para passar na prova. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima, sucesso aí, acompanhe o próximo vídeo, compartilhe nas redes sociais, vamos juntos melhorar nosso conhecimento aí na contabilidade. Valeu!